Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora iniciar mais um vídeo para o canal, estou aqui sentada no chão Eu estava aqui fazendo minha aula de yoga, acabei agora Como eu já falei com vocês, tem alguns dias que eu estou fazendo pelo YouTube mesmo Gente, tem sido muito bom, mas muito bom mesmo Depois que a gente termina de fazer, é uma sensação tão boa Nossa, mas é muito bom mesmo Já até falei com vocês, façam aí alguns dias Eu estou fazendo uma aula pequenininha, porque eu ainda estou no início Então estou fazendo 20 minutos diários E tem sido muito bom, mas muito bom mesmo Estou aqui sentada no chão, a porta ainda está fechada Porque entra um ventinho aqui e está frio ainda É de manhã, ainda está frio E aí eu preferi deixar a porta fechada para fazer Porque eu estou fazendo aqui no chão Eu ainda não comprei meu tapetinho, então estou improvisando aqui Com esse negocinho aqui que eu tenho em casa E esse negocinho que eu estou usando aqui, ele é fininho Então ainda passa um pouquinho do frio, né? E o tempo ainda está friozinho As manhãs aqui em Belo Horizonte Então eu deixo a porta fechada, porque senão fica entrando um vento frio aqui E meu tapetinho improvisado aqui, por enquanto, ele é bem fininho O chão é frio, então já passa um pouquinho aqui da temperatura fria Se ficar com a porta aberta, então, aí que eu vou sentir frio mesmo Então já vou levantar aqui, gente Para a gente já iniciar o dia Já tem umas coisas para fazer Como sempre, né? Vida de dona de casa sempre tem coisa para fazer Inclusive aqui uma baguncinha em cima da mesinha aqui Que ontem nós pedimos pizza Então, bora iniciar o dia Para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos Já se inscreva aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos Já deixe o seu joinha também E eu já convido você que ainda não me segue no Instagram Para ir lá me seguir, me acompanhar mais de pertinho por lá Meu Instagram é Laila Mantesso E eu deixo logo aqui abaixo também, na descrição do vídeo O link para o meu Instagram É só clicar e ir direto para lá Então, bora aí iniciar esse dia Agora já estou com as energias renovadas Depois do yoga E já dá mais ânimo aí para a gente fazer os afazeres de casa E, de fato, iniciar o dia Então, vamos lá Então, gente, vamos começar aqui Abrindo a janela Para entrar um marzinho aqui Para entrar uma claridade, um mar Olha só a situação da sala Meu tapetinho ali que eu estou usando para yoga Aqui está a baguncinha da pizza De ontem Nem tirar aqui da mesa a gente tirou As almofadas aqui em cima O sofá hoje está certinho para dentro Não tem nenhum puxado para frente Aqui tem umas baguncinhas também para arrumar Aqui tem a roupa que eu estava usando, né? Que eu já fui, já trabalhei Estou em horário de serviço ainda, né, gente? Mas aqui está a minha blusa de frio A minha blusa de uniforme Aí eu tirei e coloquei uma camiseta Que fica mais confortável para fazer yoga Aqui tem uma meia Porque, sim, eu durmo de meia, gente Eu tenho muito frio Gente, o meu pé é bem gelado Então, eu durmo de meias Tirei e acabei deixando aqui em cima Aí aqui tem mais duas blusas Tem um carregador Tem fone de ouvido E é isso aqui na sala Até que nem tem tanta coisa para fazer, não É mais organização mesmo, né? A gente procura não bagunçar tanto a casa Então... Ah, e na cozinha Deixa eu guardar esse tapetinho aqui Porque na cozinha a gente tem mais coisas hoje para fazer Deixa eu guardar esse tapetinho aqui Olha, aqui na cozinha Tem algumas coisinhas para fazer Tem umas coisinhas que caíram no chão aqui, olha Tem ali umas coisas da geladeira Porque aqui eu estou com duas geladeiras A geladeira lá do serviço estragou, né? Lá da loja A gente comprou essa daqui Que na verdade era para ficar na loja Essa nova que chegou Só que a gente decidiu deixar ela aqui Que ela é um pouquinho maior Pouca coisa Essa daqui é a minha aqui de casa, olha Ela é pequena, mas assim É o tamanho ideal aqui para a gente Porque só duas pessoas, né gente? Então essa aqui é o tamanho ideal Aí nós decidimos levar essa daqui menor lá para a loja E deixar essa daqui que é um pouquinho maior Aqui em casa Então ontem Ela chegou ontem Eu já limpei ela Deixa eu mostrar aqui para vocês Eu já limpei ela todinha aqui por dentro Já está bem limpinha Tanto em cima Quanto embaixo Já está tudo limpinho aqui Eu passei uma água com Com detergente, né? E sequei depois Só que As coisinhas dela eu ainda não lavei, né? Que é a gaveta Esses negocinhos aqui da porta A grade Então eu deixei aqui Por enquanto A gente vai levar então essa daqui lá para a loja Eu tenho que esvaziar Ela tem algumas coisinhas aqui dentro ainda Para tirar Eu vou desligar ela agora Aqui também tem algumas coisinhas Está bem bagunçada, ó Geladeira E a gente optou então por deixar essa maior aqui Então agora eu vou desocupar essa daqui Já vou desligar ela A outra pequena A outra da nossa ficava aqui Bem nesse cantinho aqui Estou com um galão de água ali, gente Que eu não tenho lugar para colocar ele Eu peguei um banquinho Coloquei aqui E coloquei ele aqui em cima Mas eu quero esvaziar ele E colocar as garrafas Já na geladeira E para tirar ele daqui Aqui a gente teve que pegar uma extensãozinha Olha Para poder ligar essa geladeira aqui Porque a tomada é bem aqui no alto E faltou quase um palmo Para a tomada da geladeira Dar certinho ali Mas não deu Aí como já estava à noite Nós decidimos deixar essa daqui ligada mesmo Que as coisas já estavam nela Já estava tarde Para a gente ficar mexendo nisso Então nós continuamos deixando ela ligada Aí como ela está afastada aqui A gente teve que deixar Aqui na extensão do mesmo jeito Aí aqui está uma baguncinha Umas coisinhas que A gente vai ter que mudar aqui Aqui é uma mesinha improvisada, né? Que eu fiz para colocar alguns elétrons Que eu mais uso Porque a gente não tem muito armário aqui em casa E essas coisinhas aqui São as coisinhas que eu tirei da geladeira, né? Que vieram na geladeira nova O álcool que eu também usei para higienizar ela Aí tem algumas coisinhas que eu tive que colocar aqui em cima Gente, eu já liguei aqui a geladeira Já lavei aqui todas essas coisinhas aqui Já lavei, já sequei Aqui lavei também a gaveta As grades que estavam faltando Aí já está ligada Aqui na parte de cima também Eu já lavei a grade Já coloquei aqui Já está até começando a gelar E também gelar Ver se coisinha de pôr na porta Sempre que eu descongelo Uma geladeira, né? Que eu limpo Depois quando eu vou voltar as coisas para o lugar Eu espero ela gelar um pouquinho Dá para começar a gelar Para depois voltar as coisas para o lugar Então agora ela já começou a gelar Eu vou colocar as coisas aqui E mostro para vocês Gente, eu já esvaziei aqui Essa geladeira Tem um pouquinho de gelo aqui Que essa geladeira dá pouco gelo E eu sempre deixo ela no mínimo também Porque aqui a gente abre pouco a geladeira, né? E eu deixo ela no mínimo Aí deu pouco gelo Eu vou colocar ela aqui para fora agora Ver se eu consigo colocar Para eu dar uma limpada nela Aqui Aqui, olha Já está tudo Já tirei tudo aqui de dentro Ela está sem a gaveta Porque alguma coisa caiu aqui, olha Eu não sei se é suco Se é de alguma garrafa de vinho Que acabou vazando, olha Não sei Então tem que limpar Aqui já está bem sujinho também, olha Aqui eu deixo garrafa de suco Nesse lado aqui Eu deixava garrafas de suco Então aquela parte de baixo dela Às vezes estava suja Aí acabou melando aqui Esse negocinho de ovo Eu vou até colocar ali dentro de novo Da outra geladeira Mas eu não tenho o costume De colocar ovo dentro da geladeira Não sei porquê Mas assim Eu não tenho esse costume E aqui, olha A forminha de água também está aqui Eu vou tirar ela Vou lavar E vou E vou colocar na outra geladeira Isso aqui, gente Foi Um figo que meu marido comprou Sobrou no sacolão E Aí sobrou Essa caldinha Eu sempre gosto de aproveitar Esses vidrinhos Mas esse aqui não vai dar Porque ele está quebrado Aqui a tampa Está aqui, olha Meu dedo até enfia aqui dentro Está quebrado Então não dá para aproveitar Isso aqui, gente Olha só Às vezes a gente deixa Alguns pedacinhos de coisa Dentro da geladeira E a gente acaba jogando fora Eu vou dar uma olhada Parece que está bom aqui ainda Mas é Mussarela Eu acho que ela está boa ainda Vou colocar ele no potinho Que eu deixei um pouquinho ralada E essa daqui não coube no potinho O que eu estou fazendo agora é Pão de queijo e frigideira Então eu já gosto de deixar ralada Que facilita muito Então já vou tirar isso daqui Vou tirar essa geladeira daqui E a outra geladeira Vou mostrar aqui para vocês Já dei assim Uma organizada mais ou menos Porque eu estou com pouca coisa Na geladeira Aí aqui está o freezer E é engraçado Porque olha só Essa carne aqui Outro dia eu achei que era Carne para assar Tirei ela para assar Só que na verdade Isso aqui é carne moída Às vezes a gente guarda assim No pacotinho sem nome Depois que ela congela Não dá para a gente saber direito O que é, né? Mas é carne moída Aqui tem um pedacinho de bacon Que sobrou Olha o que eu encontrei aqui Duas salsichas Que estavam perdidas no freezer Aqui eu encontrei até resto De sorvete, gente Sorvete sobrar na geladeira É um negócio incrível, né? Eu encontrei que estava No fundo da geladeira No freezer Esse daqui é meu café cremoso Já está acabando Já já eu vou ter que fazer mais Eu já até comprei O sachezinho do café solúvel Para fazer Aqui é Como que fala? Ah, aquele negócio De colocar na pizza Manjericão Que eu já mostrei para vocês Que eu guardei ele aqui Congelado Aqui, ó Abri aqui, olha Ele fica com as folhinhas Bem soltas Ó, tá vendo? Tudo soltinho Porque a gente compra Bom, pelo menos eu, né? Eu uso pouco Então eu acabo comprando Se eu não congelar Estraga Aqui eu tenho presunto ralado Que eu também tenho que fazer Alguma coisa Já tem um tempinho Que ele está aqui E o freezer ficou assim Aqui na porta da geladeira Eu coloquei um pacote de linguiça Que já está aberto E aqui na geladeira mesmo Está bem vazia E como a geladeira lá da loja estragou A qualquer momento Seria necessário levar É... A geladeira daqui Para lá, né? Porque lá estava fazendo muita falta Mas graças a Deus Essa aqui chegou bem rápido Então eu organizei assim Isso daqui não veio com a geladeira Mas eu acho isso aqui bem bacana Aí estava na outra geladeira Eu tirei e coloquei nessa Que ajuda a segurar aqui E essas garrafas não ficarem tombando, né? Então eu coloquei ele aqui E está assim por enquanto a geladeira Agora eu já posso ir ali fazer minhas compras de sacolão Que já tem lugar para guardar, né? Então já está tudo organizadinho por aqui Tudo limpinho Agora eu vou só passar um paninho por fora dela aqui E... Tá ok a geladeira já Gente, o marido já veio aqui Já levou a outra geladeira lá para a loja Essa daqui como eu já mostrei para vocês Já arrumei ela Agora eu tenho que limpar ela por fora Tenho que organizar umas coisinhas por aqui Tenho que limpar o chão também A pia, olha Nem tem tanta coisa para lavar Tem essas vasilhas aqui para guardar Tem essa daqui para lavar Só que primeiro eu vou ali para a sala Arrumar ali na sala Já pega as coisas que estão lá na sala Que são aqui da cozinha Para lavar Já trago Limpo a sala primeiro Depois eu venho aqui para a cozinha Que aqui tem mais coisas para fazer, né? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto